É no Ninho das Águias, na Vila Militar, em Deodoro, Rio de Janeiro, que são forjados os paraquedistas. Uma das tropas de elite das Forças Armadas, sentinelas do céu e da terra. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de participar da cerimônia de formatura de uma das turmas em julho passado. Paraquedista lembrou do tempo em que passou por aqui. A minha vida foi marcada pelos quatro anos que passei aqui dentro. Tive como comandante, nos idos anos 80, o general Acrísio Figueira. Eu, o jovem capitão. Ele, um vibrante comandante da nossa brigada. Mas para conquistar o direito de usar um boot marrom, cap grenar e as asas de prata, é necessário sacrifício. No centro de instrução, todos são voluntários. E eles têm que mostrar muita vontade em chegar até o final. Essa é a única escola de paraquedismo militar do país. Além do exército, militares da Marinha e da Aeronáutica também passam pela formação. O curso tem seis semanas de duração nessa primeira fase, sendo que as três primeiras dá ênfase na parte física. Um treinamento duro. No pedestal estão as únicas três frases que os alunos podem usar. Nesta turma, 133 começaram. 21 pediram para ir embora. A terceiro sargento, Marcele, é a única representante feminina do grupo. Apesar de ainda ser em minoria, desde 2006, há mulheres pequedês. Desde que eu entrei no exército, sempre foi meu sonho servir e ser da tropa paraquedista. Eu sempre tive essa vontade de saltar e agora que eu vejo que vai chegando mais próximo do meu sonho se realizar, é claro que tem um pouquinho de ansiedade e de medo, mas a minha vontade sempre foi saltar do avião. Na etapa seguinte, começam os treinamentos de saltos, mas ainda em terra. Só depois é que eles embarcam para ganharem o céu. Os alunos têm a chance de conhecer meia meia. Um veterano que usa como nome de guerra o ano em que se formou e que passa para os mais jovens o espírito de ser um paraquedista. Para ser um precursor, é necessário um curso de autoespecialização de 24 semanas de treinamento. A nossa diferença não é só na exigência física, é na exigência mental. É que a exigência mental faz com que a gente consiga cumprir essa missão a qualquer custo. Uma mochila nossa, mediana, ela pesa de 30 a 40 quilos. Só a mochila. Fora o equipamento individual que ele está carregando, o armamento e etc. Isso vai gerar no torno de uma sobrecarga de 50 quilos por homem. São eles que chegam primeiro ao campo de batalha. Chega aqui no curso, ele é elevado a um alto nível de teste e a superação dele vai sendo diária e acaba que um dia a carcaça se ajusta e ele começa a fazer sistema com atividade. A oração do paraquedista diz A coragem é valorizada, assim como a fé. O protetor dos paraquedistas é São Miguel. Segundo a Bíblia, o santo que liderou o exército de anjos alados e venceu a guerra do céu contra o mal. Poderoso Arcanjo São Miguel A coragem é valorizada, assim como a fé.